Bom, esse aqui é um vídeo pra mostrar aqui, deixa eu ver se eu diminuo o brilho da TV Acho que no brilho É, reduziu o efeito, mas Não ficou ainda O efeito da câmera do celular Eu espero que na foto Isso fique melhor Bom, essa TV Tá bem bonita Serigrafia Aqui, ó Parte superior Ela tá ligada nesse DVD aqui, passando esse desenho Ó, desse ângulo aqui, só porque eu falei Aqui, olha Na parte traseira, vamos lá Olha como ela tá bonita Será que era uma etiqueta que tinha aqui, provavelmente De alguma Não sei Uma assistência, talvez Em algum momento, ou alguma outra etiqueta com código É, bem provável, porque ela tá bem quadradinha, bem feitinha Pode ser algum outro código da Philips Aqui, ó Engraçado, na câmera aparece aqui, ó Se a sujeirinha ao vivo não aparece Essa é o conector dela, original É isso aí, essa TV tá à venda Tem um inscrito que tava interessado Então, tomara que ele consiga ver esse vídeo Deixa eu ver se eu der um pause É, não adiantou muito não Me falaram de apagar a luz É, o efeito diminui Mas continua Não tem como não Talvez na foto Vai dar pra ficar melhor, né É isso aí Essa TVzinha tá à venda Valeu